Quase todo jogo tem seus personagens estranhos, daqueles sobre os quais não se sabe muita coisa e que são misteriosamente assustadores. São personagens que às vezes podem causar grandes sustos, traumas ou até mortes. Conheça agora a lenda de Tails Doll, a criatura assassina de Sonic R. Existem criações que, por motivos diversos, acabam sendo vistas de uma forma totalmente diferente da planejada, ou que, por razões inimagináveis, acabam sendo temidas e marcadas em sua história. Sonic Sega All Star Racing Transformer não foi o primeiro game de corrida do Uriço Azul. No longínquo ano de 1997, há mais de 20 anos atrás, o Sega Saturn e os PCs receberam o terceiro game de corrida do Sonic, o mediano Sonic R. Esse game fez sucesso em sua época, apesar de alguns problemas que renderam críticas após o seu lançamento. Eram ao todo cinco pistas diferentes, onde os jogadores participavam de diferentes tipos de corrida controlando os personagens da série. As fases tinham múltiplos caminhos, permitindo ao jogador usar vários atalhos e coletar itens espalhados pelos desvios. Nas quatro primeiras fases exigiam as famosas esmeraldas do caos, que deveriam ser coletadas para se progredir no game. O enredo até que era bem simples. O Dr. Robotnik havia descoberto a localização desses itens preciosos e criado um torneio de corrida mundial para atrair Sonic a mais uma armadilha e derrotá-lo, enquanto coletava cada uma das esmeraldas para dominar o mundo. O game possui dez personagens selecionáveis, sendo quatro os protagonistas Sonic, Tails, Knuckles e Amy. E seis desbloqueáveis, Dr. Robotnik, Metal Sonic, Egg Robo, Super Sonic e dois estranhos novos personagens, Metal Knuckles e Tails Doll. Metal Knuckles, tal como o icônico Metal Sonic, é a versão robótica do Knuckles criada para derrotá-lo. Ele possuía as mesmas características do Metal Sonic em termos de força e velocidade, porém, o Tails Doll era completamente diferente. Ele era simplesmente um boneco estufado de aparência bem estranha, com um cristal vermelho preso à sua cabeça por uma espécie de antena. A descrição do personagem em Sonic R é bem incomum também. Enquanto o Metal Knuckles foi criado para rivalizar o Knuckles verdadeiro, o Tails Doll foi criado para confundir Sonic, fazendo-o perder as corridas, coisa que, obviamente, não aconteceu. Jogar com Tails Doll não era muito bom. O personagem era lento comparado aos outros e tinha controles ruins, principalmente na hora de realizar curvas. Porém, ele possuía uma grande vantagem. Ele não corria, mas sim flutuava, o que lhe permitia planar sobre águas e superterrenos fora da pista sem perder velocidade. E ao jogar com ele, independente da pista escolhida, a música Can You Feel The Sunshine tocava repetidamente. Mas jogar com Tails Doll poderia ser muito pior do que se imagina. O estranho personagem começou a ganhar uma sombria notoriedade após alguns casos estranhamente semelhantes uns aos outros que passaram a acontecer. Conta-se que, em um determinado dia, algum tempo após o lançamento de Sonic R, um garoto foi encontrado morto pelos pais em sua própria casa, sem qualquer razão aparente. O garoto foi encontrado estirado no chão, com a pele completamente branca, lábios mordidos e os olhos abertos olhando fixamente para o teto. Os laudos feitos após o incidente indicavam que ele morreu asfixiado após sofrer um ataque epilético. Mas sua família alegou que isso era simplesmente impossível, pois o garoto possuía uma saúde perfeita e não havia qualquer histórico de epilepsia na família. As investigações concluíram que o garoto possivelmente passou por alguma emoção muito forte, que resultou no ataque e, como consequência, causou-lhe espasmos violentos, cortando sua respiração. A família não aceitava essa conclusão e insistia que não havia qualquer chance do garoto ter sofrido um ataque epilético. Eles buscaram explicações espirituais e até macabras sobre a tragédia, mas foram ignorados pela polícia, que encerrou o caso. Havia, porém, um detalhe que não recebeu muita importância nesse caso. Quando o garoto foi encontrado morto, ele estava em frente à sua TV, com o game Sonic R ligado, enquanto a música Can You Feel The Sunshine repetia sem parar. Esse seria um caso isolado. Não fosse o fato de que outras oito crianças foram encontradas mortas com causas semelhantes em seus respectivos lares. Isso aconteceu em diferentes locais e em diferentes espaços de tempo. Mas todas as mortes tinham duas coisas em comum. Todas as crianças haviam morrido de epilepsia e todas haviam jogado Sonic R. Iniciou-se, então, a especulação de que a música Can You Feel The Sunshine fosse a causa de tudo. Não demorou para que os novos relatos surgissem, novas histórias que envolviam um estranho Sonic R de alguma forma. Os relatos, porém, eram diferentes, piores, quase inacreditáveis, e que agora acrescentam a estranha figura do Tails Doll. Um dos muitos relatos conta o início de um tipo de investigação para obter a resposta das mortes causadas pelo game. Conta-se que havia um homem que, após o trabalho, comprou um game de presente para seu filho. Ao chegar em casa, seu filho ficou muito feliz ao receber o Sonic R de seu pai. Imediatamente, pai e filho começaram a jogar e passaram a noite toda se divertindo com um game de corrida. Alguns dias depois, quando o filho estava quase zerando o jogo, seu pai entrou no quarto e viu o momento que ele venceu a sua última corrida, derrotando o último chefe do game e terminando o Sonic R. O pai ficou orgulhoso pelo filho e, enquanto assistiu os créditos subirem, perguntava ao garoto o que ele havia achado do game. Foi aí que um personagem que ele não conhecia apareceu na tela. Intrigado, o pai perguntou ao filho o que era aquilo, tendo como resposta que aquele era apenas o Tails Doll. O homem continuou questionando, querendo saber mais detalhes sobre o histórico e o personagem, mas o filho novamente não soube explicar melhor a não ser que era o Tails Doll. Sem obter a resposta, ele mandou seu filho dormir, pois já estava tarde. Então o pai, que continuava curioso com o game, entrou no quarto durante a noite para jogar um pouco enquanto seu filho dormia. Ele notou que agora podia jogar com o Tails Doll, já que seu filho havia zerado o jogo. Ele então escolheu o tal novo personagem e resolveu jogar uma partida de Tag for Challenge na pista Resort Island. Nesse modo, o jogador entra numa espécie de pega-pega, onde deve encostar em cada um dos personagens para derrotá-los. Após pegar todos, a corrida é ganha. Os quatro personagens para serem pegos eram Metal Sonic, Metal Knuckles, Egg Robo e Super Sonic. O Super Sonic é o melhor personagem do game, o mais rápido de todos e, por conta disso, capturá-lo era uma tarefa bem difícil, mas que o pai realizou. O último da fila era o próprio Super Sonic, mas ao tentar pegá-lo, algo muito estranho aconteceu. Ao conseguir trocar no Super Sonic, a tela ficou preta e o Sega Saturn desligou sozinho. Já cansado e tendo que acordar cedo no dia seguinte, o pai decidiu não dar muita atenção àquilo e foi dormir. Mais tarde, durante a madrugada, o homem teve o sono interrompido a ouvir batidas em sua porta. Imaginando ser o seu filho querendo alguma coisa sem muita importância, ele simplesmente o mandou voltar à cama e virou-se para dormir. Mas as batidas continuaram. Foi quando ele resolveu olhar para a porta e viu que havia uma sombra por baixo dela. Uma sombra muito pequena para ser a de seu filho. Bem, o fim desse relato é misterioso. Uns dizem que Tails Doll ensanguentado atacou o pai, que conseguiu escapar dos ataques da criatura possuída que gritava incessantemente, fazendo um som horrível, até que ela enfim desapareceu sem conseguir matar ninguém. Outros dizem que não há informações sobre o que aconteceu ao pai ou a sua família, e mesmo se seu filho havia sido atacado. Porém, a partir desse relato, uma visão mais ampla começou a ser criada sobre tudo. Foi aí que surgiu a lenda de que Tails Doll poderia ser um demônio. Não exatamente o personagem criado pela cega, mas que existia uma espécie de demônio que utilizava o personagem para escapar para o mundo real, bebendo e banhando-se no sangue de suas vítimas. E com o surgimento da lenda, muitos curiosos passaram a tentar trazer o tal demônio para o nosso mundo. Inúmeros relatos surgiram desde então. Muitas pessoas afirmaram não terem visto nada de anormal em seus jogos. Outras tentaram tudo o que era possível no jogo para desvendar o mistério, sem resultados. E finalmente houveram pessoas que contaram histórias pavorosas. Segundo elas, Tails Doll era de certa forma um demônio aprisionado e o que podia, porém, ser libertado. E se isso ocorresse, poucas seriam as chances de sobrevivência de quem o fez. Conta-se então que o ritual para libertar Tails Doll era exatamente aquele que o pai curioso acidentalmente descobriu naquela noite. Jogar uma partida de Tag 4 Characters com Tails Doll e capturar Metal Sonic, Metal Knuckles, Eagle Robo e somente no fim, o Super Sonic. Tchau, tchau, tchau.